Os dois novos pacientes internados no Recife deram entrada em unidades de saúde na tarde dessa quarta-feira, apresentando sintomas como febre, coriza e tosse. Um brasileiro de 24 anos que mora em Trina, no norte da Itália, chegou a 10 dias no Brasil. Em mais de uma terça-feira, uma pessoa sentiu os sintomas e procurou o hospital em novo curso. Unidade de referência no contorno de doenças infectocontagiosas na capital de Urugana. Outro paciente é um homem de 41 anos. Um brasileiro de 24 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 anos. Um brasileiro de 25 anos. Um batata de um baileiro de 24 anos. E pegar coronavírus vai ter que dar uma mamada Polícia rodoviária 500 metros Leia o foguinho, rega a suspensão Passou a PRF, olhou no espelho Liga o foguinho, baixa a suspensão, baixa o banco Liga o foguinho, baixa a suspensão, baixa a suspensão, baixa a suspensão, baixa a suspensão Liga o foguinho, baixa a suspensão, baixa a suspensão Liga o foguinho, baixa a suspensão